Eu chamei a exposição aware, porque do termo inglês estar aware, estar alerta, estar a par, porque de facto acho que é preciso haver mais consciência da roupa toda que vai parar o lixo, da roupa toda que nós compramos. A minha vontade de fazer estas várias peças vem precisamente daí, de constatar durante o meu trabalho, eu estudei design de moda e tenho vindo a trabalhar sempre com textas, já atravessei várias áreas diferentes, principalmente quando trabalhava mais junto da produção massiva de roupa para grandes marcas que vendem para muita gente, etc. Percebi a poluição toda e a forma como as pessoas trabalham, inclusive cheguei a ir à Índia e a falar com pessoas lá e percebe-se perfeitamente a forma como as peças são negociadas, os preços que se pagam, a forma como as pessoas trabalham e são tratadas e há sítios piores do que a Índia. E por isso também me custa muito ver aquelas imagens do deserto, no Chile, cheio de roupa, dos aterros, da forma como as pessoas não conseguem livrar-se da roupa, por isso eu acho que se calhar devíamos fazer um rewind e tentar não comprar tanta, já seria uma boa solução. Eu sei que muitas pessoas também o fazem, roupa barata, compra roupa barata porque é a única que conseguem, e eu percebo isso também e a moda, se for muito cara, não chega a todos, mas acho que podemos selecionar melhor. É um conjunto entre os artistas, os cientistas e todas as pessoas ligadas às várias vertentes que trabalham com resíduos ou que podem usá-los, acho que está muito na ordem do dia e acho que tem que se pensar nisso e acho que é importante aquelas imagens, são mesmo um pouco chocantes, pelo menos para mim, vermos um deserto, se procurarmos nomes dessas terras, são sítios lindos, mas se procurarmos lixeira neste deserto, depois vamos parar num sítio horrível, onde as pessoas vivem, depois toda a forma como também socialmente as pessoas estão a organizar à volta daquilo também é bastante preocupante e decadente e eu acho que sim, acho que o trabalho dos artistas, dos cientistas, dos jornalistas, todas as profissões podem fazer a sua parte e acho que pode ser que faça a diferença, tenho esperança. Tinha pensado fazermos uma peça mais escultural, digamos assim, uma escultura escultórica e tinha preparado material para isso, mas vamos fazer uma coisa mais pequenina, um bocado mais formatada, mais igual para todos, mas deixar, mas ser muita gente também é importante porque se eu estou a querer passar uma mensagem, não é? Não quero passar só a 10, quero passar ao maior número possível de pessoas, portanto o que eu vou fazer com eles é fazer uma visita guiada aqui pelas várias peças da exposição, falar de cada uma. Eu vejo esta exposição como cada uma das peças fala um bocadinho de uma fatiazinha deste problema e falar com eles sobre isso e depois passar para o workshop e eles fazerem qualquer coisa que o levem para casa e que possam de vez em quando olhar para aquilo e lembrar-se, ah, é verdade, a questão da roupa. É muito importante porque martelo assim fica, não é? Exato, exato, sim. Às vezes são eles que falam aos pais e aos professores e pronto, eu acho que é bom fazermos isto com as crianças também. Mesmo que o resultado artístico não seja fantástico, a mensagem é o mais importante. tirar aquela peça, sei lá, alguns depoimentos, mas, por exemplo, de pessoas... Obrigado.